Fala Ademir, boa tarde. Vamos montar o Fastback para ver quanto fica com o desconto comigo nessa oferta Big Bang. Vamos lá? Ó, o valor dele do site da Fiat, R$ 160.990. Lógico, vai depender da cor que você vai escolher, tá bom? Mas vou deixar aqui o valor de partida para ter uma base. Essa é a versão Limited Edition a mais completa. Vamos comigo lá? R$ 160.990. Com o desconto da PJ, ele vem para incríveis R$ 144.891. Vamos comigo lá conhecer esse carro, Ademir? Vou mostrar para você. É a versão mais completa, a top de linha. Meu, R$ 144.890. É barato, não é? Não, vamos falar. É um baita custo de benefício, não é? Tipo assim, vocês vão rir, ah, o Ilha está barato. Estou falando barato, pessoal, em relação ao valor do preço cheio, em relação ao que tem no mercado. Não é que carro está barato, não. Não é que eu estou falando, ah, o Ilha está de graça, me vê 10. Não é isso. Estou falando que com o desconto de R$ 144.000, um carro de 185 cavalos, frenagem autônoma de emergência, chave presencial, carregador por indução, painel digital, rodar o 18, um baita de um design, um baita de um porta-malas, faróis full LED, lanternas de LED. Olha aqui, com R$ 144.000 hoje, vou ser bem sincero, você vai pegar lá um Creta modelo novo de entrada, que é um carro bom também, mas não tem metade dos mimos que tem nesse. Você não consegue pegar um Honda HR-V EX, que é a versão de entrada. Você não consegue comprar um Nivus na versão Highline, que é a mais completa. Então você está pegando aqui o que tem de top de linha com R$ 144.000. É um baita de um valor. Beleza, meu amigo Ademir? Vamos fazer negócio? Vamos negociar um desse e aproveitar essa condição?